Jéssica Raquel, de 19 anos, e Paulo Sérgio, de 18, namoravam há três anos. Mas, ao mês, a jovem decidiu por fim ao relacionamento, que, segundo amigos e familiares da estudante, era bastante conturbado por causa do ciúme excessivo do namorado. Inconformado com o fim do relacionamento, Paulo Sérgio usou esta espingarda calibre 22 para matar a ex-namorada. Segundo informações, Sérgio teria ido até o trabalho de Jéssica para tentar conversar. Como não conseguiu, resolveu então seguir a ex-namorada até esta casa, onde ela morava com os pais. Foi onde há portas fechadas que ele a matou com um tiro e, em seguida, tirou a própria vida. De acordo com a polícia, o disparo atingiu Jéssica na cabeça. Em seguida, o adolescente teria apontado o cano da arma em direção ao próprio pescoço, onde efetuou outro disparo. A arma do crime e os dois celulares das vítimas foram apreendidos por policiais da Central de Flagrantes de Timó e devem ajudar nas investigações. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil do estado do Maranhão. Vai para a delegacia do quarto distrito para continuar as investigações. Uma vez que a perícia esteve no local, o IML deverá concluir o laudo referente à perícia nos corpos.